Tradicional Cavalcada aqui em São João de Saboginho E a festa prossegue com o Rodolfo Lopes Falou essa festa maravilhosa Mostra o pessoal aqui vivendo essa festa maravilhosa Em São João de Saboginho Onde a lista é um grande evento São João de Saboginho, parabéns A realização da Cavalcada Essa festa vai estar aí E as pessoas da região Mostra aí o Rodolfo Lopes Falou a festa Estou famosa e a festa Estou famosa e a festa E a festa A festa E a festa Música Oitava cavalgada aqui de São João do Saboji Olha só a turma boa aqui que participa dessa cavalgada Que é a festa aqui em São João do Saboji Vem pra cá Como é que é essa cavalgada, oitavo ano, o que é pra você? Essa cavalgada pra gente representa muita coisa Porque já são oito anos de batalha, de luta Representando a vida sofrida que o agricultor, o homem do campo tem Mas não pode esquecer o seu momento, o seu dia De se divertir, de compartilhar com os demais A alegria que sente naquele dia de ser comemorado o dia do agricultor Então pra nós nos sentimos orgulhosos de estar levando pra eles E eles trazendo pra nós essa alegria Tão maravilhosa e bonita que é reunir essa multidão em nossa cidade Em prol de todos Luiz, Prefeitura Municipal, quanto é o apoio ao evento? É, realmente eu sou o secretário de Finanças do município, Cardoso E sou um dos organizadores da cavalgada de São João Batista E nós sentimos orgulhosos na grande cavalgada que houve esse ano Com a participação de muitas cidades, do nosso município Todos os nossos municípios participaram da cavalgada E é uma grande alegria de nosso município participar dessa cavalgada de São João Batista Muito obrigado Boa sorte pra vocês, pessoal da cavalgada da festa de São João Batista Aqui em São João de São João Boa sorte pra vocês, pessoal da cavalgada da festa de São João Batista E é uma grande alegria de São João Batista E é uma grande alegria dele, e é uma grandeационura que tem comparação E é uma grande alegria de São João Batista E é uma grande alegria de São João Batista O que é isso? O que é isso? O que é isso?